Olá, eu estou aqui no residencial Vivendas Petrolina, onde a presidenta Dilma Rousseff entrega nesta sexta-feira 2.432 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Eu vou conversar agora com a Eudaniza Vitor da Silva, que é auxiliar de serviços gerais e uma das contempladas com a casa própria. Eudaniza, o que você está sentindo nesse momento? Felicidade, muita felicidade de estar aqui recebendo a minha casa. Amanhã, né? Vou receber a chave e passar para dentro. Você esperava um dia conseguir realizar o sonho de ter a casa própria? Não. Não, corri muito atrás, às vezes a gente desanima, mas Deus preparou e ela chegou. O dia chegou. Então vamos conhecer aqui juntas, Eudaniza, uma dessas casas que vão ser entregues nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. As casas têm 44 metros quadrados, 2 quadros, sala, luzinha e banheiro. Ótima, linda, tudo linda aqui. Perfeito. Em comparação com o que você morava antes, é maior ou menor? Maior. Maior e a instabilidade melhor, só que você saber que é sua casa, é perfeito. Você pagava aluguel? Pagava R$ 300,00 de aluguel, por água e luz. E agora? Estou aí pagando R$ 25,00. Vou pagar R$ 25,00. Está bom demais. Vamos ver aqui, Eudaniza. Aqui a gente tem um quarto. Temos aqui a sala e a cozinha, com uma areazinha de serviço. Temos também mais um quarto. E o banheiro. E o banheiro. Abre para a gente a porta. Aí, e o banheiro aqui. Esses imóveis vão ser entregues nesta sexta-feira, aqui em Petrolina, cidade que mais entregou imóveis do Minha Casa Minha Vida, nas regiões norte e nordeste do país, desde 2009, foram quase 10 mil unidades habitacionais. Você, claro, já sabe, acompanha toda a entrega dessas residências nesta sexta-feira, aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Petrolina, em Pernambuco, Luana Karen.